Muitas medidas têm sido adotadas para contenção da pandemia. No âmbito jurídico, diversas dessas medidas estão previstas na Lei 13.979. Em 15 de abril de 2020, a medida provisória 951 introduziu alguns dispositivos, dentre eles o artigo 6D, que prevê a suspensão do prazo prescricional para aplicação de sanções administrativas. A primeira ressalva a ser feita é que não se trata propriamente de um prazo prescricional, mas sim de um prazo decadencial. A prescrição é instituto voltado ao exercício do direito de ação e o que a medida provisória está regulando é o exercício de um dever-poder, de uma competência da administração de apurar a prática de determinados atos ilícitos para aplicação de sanções administrativas. Então, portanto, o correto seria se especificar que esse prazo é um prazo decadencial. Essa suspensão, ela vai se aplicar a quaisquer sanções administrativas? Não. O artigo 6D especifica que o âmbito de abrangência envolve sanções da Lei 866, da Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, da Lei 12.462, que envolve as questões relacionadas ao RDC. Portanto, sanções administrativas previstas na Lei 13.303 e na Lei Orgânica do TC1, na Lei 8.443, não estão abarcadas por esse dispositivo do artigo 6D. Esse prazo de suspensão, ele funciona de qual maneira? O prazo que já estiver em curso no processo administrativo, ele não vai ser ampliado. O que ocorre é que vai haver a paralisação da contagem desse prazo. Depois que as circunstâncias que ensejaram a imposição dessa suspensão estiverem eliminadas, que tiver passado esse cenário de crise, o prazo é retomado. A lei não indica por quanto tempo essa suspensão vai perdurar. Imagina-se que esse prazo deve perdurar enquanto as questões da normalidade estiverem presentes. Mas é importante ressaltar que se esse quadro perdurar por um período de tempo muito longo, a administração vai ter que reavaliar e pensar em instrumentos que possibilitem o desenvolvimento dessa competência. Esses institutos da decadência e da prescrição, eles são previstos para segurar os particulares segurança jurídica na prática de determinados atos. Então, as expectativas depositadas devem ser respeitadas. No entanto, o quadro de anormalidade impõe uma revisitação desses institutos para que outros valores fundamentais em causa possam ser concretizados. Então, como funciona esse processo de apuração das penalidades? Ele é exercido por meio de um processo administrativo, em relação a licitações e contratações administrativas. Esse processo vai demandar uma atuação da administração no sentido da verificação. Se o objeto entregue é satisfatório, se a prestação executada observa o cronograma estabelecido, se foi efetivamente executado ou não. Então, muitas dessas atuações são inloco e a administração está sujeita à observância dessas medidas emergenciais que envolvem, por exemplo, a restrição à circulação de pessoas. Então, muitos órgãos públicos estão fechados, muitos agentes públicos não conseguem executar essas tarefas. Então, por essa razão é necessária a suspensão desse prazo e, inclusive, a administração deve ter muita cautela com relação à aplicação da sanção administrativa nesse cenário de pandemia, porque muitos dos setores que vão fornecer serviços e bens para essas medidas emergenciais serem implementadas, podem envolver algum fornecedor que venha a ser sancionado, que pratique algum ato ilícito. Então, a administração deve observar nesse momento se a imposição dessa sanção pode restringir o universo de fornecedores. Com isso, não se pretende impedir o sancionamento daqueles sujeitos que praticam um ato ilícito e irregular, mas sim observar que há valores que precisam ser protegidos e que a obtenção de serviços e bens nesse momento tem de ser valorizada. Então, se houver restrição desse universo de fornecedores, é importante que a administração postergue a aplicação dessa sanção, até porque a própria lei 13979 prevê a possibilidade de contratar sujeitos, inclusive, que já foram apenados com sanção de inidoneidade, se não houver outro fornecedor que possa atender a determinada demanda. Então, essa suspensão do prazo também possibilita essa cautela de aplicação do sancionamento. é importante também se tem vista que os efeitos que são produzidos por essa medida provisória, eles devem ser observados independentemente da conversão em lei desse texto, porque a suspensão do prazo vai produzir uma série de impactos na esfera dos privados, em relação às atividades da administração. Então, isso tem de ser observado e permanecer ao longo do tempo. E aí